Olha só que coincidência, o Bolsonaro resolveu sair do país justo nos dias em que o novo Procurador-Geral da República será aí sabatinado, aprovado e talvez até empossado. Talvez a posse demore um pouco mais, talvez alguns dizem que vai ser adiantada para que seja ainda em dezembro. E o Bolsonaro estará na Argentina, onde já avisou que vai sem o passaporte. Ele tem medo de que retenham o passaporte dele, então ele vai só com o RG para a gente. Olha, é um escárnio o cara falar ainda, eu vou para a Argentina, mas eu vou sem passaporte porque vai que retenho, né? Não quero que retenho meu passaporte. Olha, é cada uma. Pois bem, o que diz o Gilmar? O Gilmar diz aí nas entrelinhas o seguinte. Primeiro, a coisa vai ficar feia para o pessoal do 8 de janeiro. Segundo, o Gonê vai trabalhar direto com o Alexandre de Moraes e com a Polícia Federal, coisa que a Procuradoria-Geral da República não fazia até o momento. E terceiro, o Gilmar manda um recado aí para a esquerda, praticamente um recado para a esquerda. Diz o Gilmar que esses votos conservadores do Gonê foram até elogiados pela Bia Kicis, que é bolsonarista. Alguns bolsonaristas também elogiaram. Diz o Gilmar. Entre o Gilmar dizer e realmente ser isso, vamos ver, né? O Gilmar aí fazendo campanha para o Gonê. Mas enfim, diz o Gilmar que esses votos eram votos técnicos. E que ele não tem essas opiniões, na verdade, o Gonê. Olha, se tem ou não, eu não sei. Eu quero saber o seguinte, vai para cima do Bolsonaro e do Sérgio Moro ou não vai? Segundo o Gilmar, vai. Agir e pouca vai ter. Eu vou te explicar aqui as declarações, o que está acontecendo. A Procuradoria-Geral da República já começou a agir, já teve aí ações. Só o fato de ter sido indicado o Gonê já fez uma mudança na PGR que já começou a adiantar algumas coisas. Vou te explicar isso, mas antes eu peço um segundinho que você se inscreva no Plantão Brasil. Aqui embaixo, botão inscrever, é grátis. Quem já é inscrito ou inscrita, aproveita e dá o like. Aproveita e comenta aí, que dia você acha que vai ser preso o chefão da quadrilha. Agora vamos falar do Gilmar Mendes, das declarações dele, o que esperar aí do que falou o Gilmar Mendes e do Gonê. O Gilmar Mendes é uma entrevista para a Folha faz cinco dias. Eu nem comentei aqui porque estava acontecendo tanta coisa que eu acabei não comentando. O Gilmar Mendes foi perguntado sobre o Flávio Dino e sobre o Gonê. Em determinado trecho, falando o caso do dia 8 de janeiro. Pergunta para ele, olha, 8 de janeiro. O Gilmar Mendes fala, olha, agora com o Gonê a Procuradoria-Geral da República vai trabalhar coordenadamente com a Polícia Federal e até com o Alexandre de Moraes no inquérito que ele conduz. Ou seja, está falando aí que no inquérito das fake news, em que a Procuradoria-Geral da República foi afastada do inquérito. Para quem não sabe, esse inquérito foi aberto de ofício pelo STF, pelo então presidente, que era o Dias Toffoli. Ele escolheu ali, a dedo entre todos, escolheu o Alexandre de Moraes para ser o condutor desse inquérito. Depois, parte da imprensa, até parte da esquerda na época, foi em 2019, se enganou achando que, nossa, é mais um instrumento de perseguição da esquerda. Lembremos, no contexto da época, o Lula estava preso, o Sérgio Moro já era ministro do Bolsonaro, a Lava Jato começou a ir para cima dos blogs de esquerda, o Sérgio Moro chegou a invadir o escritório do Eduardo Guimarães, o blog da Cidadania, o Sérgio Moro chegou a ir para cima do 247, ou seja, toda a imprensa de esquerda que mostrava ali os arroubos da Lava Jato, mostrava ali todos os crimes que já estavam cometendo, o Sérgio Moro começou a tentar censurar. Aliás, não teve solidariedade de nenhum jornalista da grande mídia quando a imprensa de esquerda começou a ser perseguida, mas nada mesmo. Então, muitos ficaram com receio quando abriu-se o inquérito da fake news. Pensaram, pô, esse inquérito vai ser para pegar a esquerda, para que a extrema-direita fique ali para sempre. Só que na época eu falei, olha, quem está disseminando fake news contra o Supremo Tribunal Federal, que era o objeto do inquérito, é o Bolsonaro e o MBL, que está afim com o Bolsonaro. Descambou o inquérito, não sei qual era o motivo que começou, mas descambou para pegar o Bolsonaro e o MBL, porque eram eles que estavam disseminando as fake news. A Procuradoria-Geral da República jamais teve acesso a esse inquérito. Esse inquérito rolou e está rolando aí. O investigador do inquérito é o Alexandre de Moraes. Ele é o Procurador-Geral da República neste inquérito. O STF depois, por unanimidade, aprovou que fosse assim e mostraram ali ameaças que estavam sendo feitas a ministros do STF. Os outros inquéritos, apesar da Procuradoria-Geral da República estar neles, a Polícia Federal não compartilhava muitas das coisas que tinham, depoimentos, provas, etc, por meio do primeiro de vazamento e segundo de sabotagem. O medo era enorme que a Procuradoria-Geral da República passasse a pedir diligências e a fazer pedidos à Justiça que atrapalhasse a investigação, porque o Procurador era o Augusto Aras e a Vice-Procuradora era a Lindor Araújo. Agora, segundo Gilmar Mendes, o que vai acontecer é que, no inquérito das fake news, o Alexandre vai poder já compartilhar com o novo Procurador-Geral da República para que ele faça aí as devidas denúncias, peça aí as prisões, diligências, ou o que é que ele acha que deva ser feito. Lembrando, como o Alexandre foi investigador, ele não vai julgar os criminosos desse inquérito, ele vai pedir suspeição lá na frente. Opa, bati aqui no fio. Ele vai pedir suspeição lá na frente. Tá, aí... Deixa o microfone mais perto aqui, ó, pra ficar mais alto. Pronto. Aí, nos outros inquéritos, vai começar a ser compartilhado tudo. O que eu falei aqui, o Gilmar Mendes confirmou. Diz o Gilmar Mendes também para a Folha que o Gonê vai dar uma atenção especial aos inquéritos do dia 8 de janeiro, porque, até o momento, a Procuradoria-Geral da República não deu a repercussão política que merecem. Lembremos, foi uma tentativa de golpe de Estado. A tentativa foi encabeçada por um político que teve 57 milhões de votos, que foi o Bolsonaro. Perdeu pro Lula, que teve 60. Então, é um evento político. E, atualmente, ou pelo menos até duas semanas atrás, a Procuradoria-Geral da República tratava como se fosse um caso isolado. Ah, teve um evento ali, uma tentativa ali de invasão dos prédios, mas foi coibida depois, acabaram saindo, destruíram umas coisinhas, mas só isso. É assim que tratava a Procuradoria-Geral da República. Agora, com o Gonê não. Isso vai ser tratado como realmente foi um golpe de Estado, um movimento político que tentou acabar com a democracia do país. Olha, essa mudança de mentalidade que está anunciando o Gilmar Mendes significa o seguinte, os políticos que achavam que, até o momento, olha, eu estou bem nisso aí, não chegaram em mim até então. Esses aí podem começar a se desesperar, porque vai chegar em todo mundo, vai pegar todo mundo, não vai sobrar pedra sobre pedra. Aí, o Gilmar manda esses recados e aí ele ainda diz, olha, eu vou fazer uma comparação aqui. Quando o Zanin deu os dois primeiros votos dele, o Zanin começou a ser criticado por toda a esquerda. E aí, o Zanin, para se defender, ele disse o seguinte, ah, mas os meus votos foram técnicos. Ele até achou que seria elogiado pelos votos dele, porque foi extremamente técnico. Eu li a lei, li a Constituição, peguei a jurisprudência que tem, imparcialmente, eu fui lá e disse assim, 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 assado. Só que a Esquela não quer voto técnico. Por quê? Porque o STF e, na verdade, o mundo inteiro é um mundo político. Tudo que você faz tem que ter alguma parcialidade. Não existe imparcialidade total. Senão, a gente já tem aí computadores super avançados, pedia para o computador julgar todos os casos. Pronto, você tem que ter a sensibilidade. Foi explicado, talvez, para o Zanin, ou lembrado para ele, ó, Zanin, você é ministro do STF, você foi advogado do Lula, a esquerda espera que você tenha visões de esquerda. Você pode não ter essas visões, ok, mas você tem que julgar na sua visão de mundo. E não olha o mais técnico possível, porque ninguém está julgando. Nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, e muito menos na quarta instância, de maneira técnica. Porque senão o robô faz. Então, se tem um negócio que você vê que é injusto, você julga porque isso é injusto. Não julga porque a lei, mas a lei e uma tal jurisprudência, ó, jurisprudência foi a decisão de outro juiz. Obviamente, ninguém aí, eu não tenho, e não conheço ninguém aí com conhecimento jurídico suficiente para explicar algo para o Zanin, mas o Zanin entendeu as críticas, ele entendeu o motivo das críticas, que não espera-se dele votos 100% técnicos, e sim votos políticos, como todos os outros juízes do Brasil, praticamente, fazem a todo o momento. Ok. Segundo Gilmar Mendes, o Gonê, também esses votos dele aí no passado, que a esquerda está falando contra ele, ele votou contra algumas vítimas da ditadura receberem algum tipo de indenização, votou ali por várias coisas a favor da ditadura militar, várias pautas aí que o bolsonarismo adora, ele votou a favor. Segundo Gilmar Mendes, isso não era opinião do Gonê, eram votos técnicos. Mas agora o Gonê já sabe que a justiça não trabalha dessa maneira. Ou seja, está dizendo, ó, agora não vai mais ter esse problema com o Gonê não, viu? Não espere dele votos conservadores. A palavra conservador foi aí usurpada pelo bolsonarismo, é roubar a palavra para eles. Conservador hoje é sinônimo de extrema-direita, percebeu? Antigamente conservador era só alguém que era um pouquinho mais retrógrado em alguns pensamentos, hoje não. Conservador é sinônimo de golpista de extrema-direita, gente que quer acabar com o Estado Democrático de Direito. Então a Polícia Federal tem aí provas contra o Bolsonaro. Agora o que está faltando é compartilhar as provas com a PGR, que é coisa que o segundo Gilmar Mendes será feita assim que assumir o Gonê. Então esperemos aí que a giripoca vai piar. Peço sua inscrição no canal. Falou!